E aí E aí E aí Pois está complicado Como é que eu chamei? Atualiza a página De vídeos Vai falar comigo e se deixa pra lá Sim mano, se faz slide pra baixo carreguem vídeos Claro, claro Ah a dizer Lucas né Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Ale a salva Lucas, beckeu a puta Yaaaaah! O que é que eu estou a fazer, meu puto? Mano, isso está a tipo 10 segundos de atraso. Ii, tenho que estar aqui a visualizar o meu game. Não pode, meu tropa. O meu stream. O Matheus, hoje, que vim aqui a casa. E vamos jogar um jogo online, mano, e vamos estar a fazer isto. Cavaleiro. Cavalheiro? Cavaleiro, está-lhe a ver? Não, é tipo, isso está sempre. Eu não sei que vai ter 10 contos atrasados. Acho que são 10 contos, são 10 ou 20. Espera aí. Diz? Vai estar a aguentar, agora passa. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Viste o filme do Assassin's Creed, não? Eu vou ir ao camp de Sarajina para aprender se há alguma verdade para esta letra. Ah, tu não viste o filme? Ah, o Kakashi. Meu puto, estás-me a ver a jogar, mon dropa. Estás-me a ver a jogar, oh, só. Não, não. Ah, eu vou ir ao camp de Sarajina para eu ir ao camp de Sarajina. Ah, o que é isso? Tens a ver, olha aqui. Meu puto, não podes correr na rua. Sai só, não. Ah, o que é isso? Ah, mas essa tropa morre. Ah, morreu. Ah, o que é isso? 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 Toma ai píbulas Não é píbulas né? Tá mandei um bocadinho Mano vou buscar um crudo dele para ti Mano vou buscar um crudo dele para ti Viste? Aí E depois já falta de água O que? Oh pera ai Fala só Mareira Fala só então ligaste? Então quantas coisas? Cara era para ir no Youtube só Aqui? Era só para ir no Youtube O que Youtube fazer? Vezes a minha stream O que? O que é?! O que é?! Estou fazendo um stream, puto! Não sabes o que é isso? Mariana! Essa dama ficou sem a rede! Ficaste sem a rede! Mariana! Por que isto não se está a ouvir nada? Eu estou a ouvir bem bem! Ah! Pô não sei, puto! Isto ficou bem abaixo do nada! Não! Isto é a minha stream! Stream é um video que eu estou a ouvir. Estás a ouvir o que eu estou a fazer? Indiretos! É tipo um direto! A ocasião é que estou a fazer o game! Estou a jogar! Então podes ver eu jogar, olha que engraçado! Eu já vi isto é bem engraçado! Eu já vi isto é bem engraçado! Poxa é um bocadinho de traço! O Lucas está a ver mano! O Lucas está a ver! Após está a apanhar a gana cega! Eu sei que não estou a ouvir! Mas o Lucas está a dizer! Vigínios e margarida! Ah, meu Lucas! Já foste apanhado! Eu estou a ouvir! Eu estou a ouvir! Eu estou a ouvir! Então quem te manda! Aí Shiba! Quem te manda está no trabalho! Mas já está melhor ou nem por isso? Eu estou a ouvir! Eu ainda não estou a ouvir! Não estou a ouvir! Eu estou a ouvir! Não estou a ouvir! Vigínios e margarida! Vigínios e margarida! 80 pau! Pagas tu! Pagas tu! Vamos a um clube de strip Eu convido o Lucas, o Lucas está a dizer que sim Então, mas ele está aí, vem aí, para ir ao clube de strip, para o adversário da Marena, achas que ele não vem? Claro que vem! Mano, a cena que eu ontem descobri que chumbei ao exame Chumbei ao meu exame E aí? E aí? Voltar na cidade? E aí? O que eu estava a estudar? Mas, eu estava na espera do estágio? Sim, mas a cena é que tipo A cena do estágio é para acabar o curso Só que tipo, acaba o estágio e depois ainda tenho uma cadeira para fazer porque chumbei ao exame, percebes? Então, tradução, acaba o estágio e não acabei o curso Porque ainda tenho uma cadeira a fazer Afinal, não era para contar se não era para contar se era na superfase? Essa era a segunda fase Claro, então É... É, eu era para descobrir aqui Máquinas elétricas É, Felipe É o pôr de sol tão bonito É, não Então... Se... Se... Se coiso Mas já não pode ir, tipo, não é? Não é? Não, já acabou A cena é essa, estás a ver É que agora estou naquela... Por um vou louco, puto Tive tipo 9 Não... Não... Tens que ter mais de 9 e meio Tens que ter 10 Tipo, aquilo é números redondos Tipo, no final da chip-lena não podes ter 9 e meio Ai, ou tens 10 ou não tens Ah... Mas tipo... Queria tipo... Estar na minha, estás a ver? Acordei boi de cedo Acordei boi de cedo porque tipo queria cortar o cabelo Só que depois tipo... Não me apeteceu Ah... Ah... Mano... Já não lembro Não te lembras de eu ter dito que... Eu disse a Filipa que... Que... Não ia ter com ela porque ia estudar e não sei o que E depois lembra-me que não era nesse dia E depois eu disse que afinal não era no dia a seguir ela ficou tipo... Um bocado chateado Mas já... Acho que foi no dia 30 ou 31 Não... Acho eu Ah... Está alguém a ver o meu streamer É o Lucas ainda O Lucas está a ver Montra-o para o Lucas Não desiste Ele insiste Ah? Mete no YouTube e vês Enferiante Tu é Tiago? Vai já no YouTube e vês Está lá Ele podia comentar Só que acho que ele está a decidir não comentar Mas acho que pode Não... Também agora... Não sei O Mateus vem e vai dormir aqui Vamos estar a fazer game o tempo todo Um game Ah... Acho que tem Acho que tem Mas é domingo acho Se não me engano O que te traz ao Fayum? Faz... Preto... Mas... Ou... Cor de pele... Mas... Tipo... Nude... Mate... Gosto dos dois Gosto dos dois Gosto dos dois Nude Mate Ou Preto Mate Faz um dos dois Mãe... 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 Eu sei esses mamos Não sei como mas sei Não sei como mas sei Faz nude mate Cores... Cores de pastel Mate é bem difícil É bem estranho eu saber isto Mas eu sei Não... Não... Dá mal... Só não... Só não... Só não... Só não te mostro... Só não te mostro o contrário porque és quem és Não... Ai ai ai... Um gajo não topava grupo nenhum Ah porque és a Mariana Você deve ter histórias Mãe... 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 Devemos dar uma espécie de espécie A espécie de espécie Com a ajuda Talvez eu tenho tempo Para se casar em amor Ah... 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 Não mas eu não quero que diga Valencia a dizer porquê Não quero que diga Proque que é que o jogo está a parar Mentre as vezes foda-se Mas não não quero que diga Mas eu- Mas essa cena é que eu não quero que diga Putz a cena é a Scr formation Não quero Porque se me disser, tipo... Significa que não está... Há mamas e não acabaram de resolver Eu não quero isso, tipo Para mim está resolvido, está detratado já Mas ela tem a decência de não dizer nada Ele não Ok, vamos dançar juntos Deve estar na... Deve estar na... Ok Ah, é ela, ah Ah, ele também não dá Cato que é esse, não digo todos Mas de cá não é nada Tipo, aquilo que me mandaste, aquilo não é nada Não é nada Respondeste, não é? Arr Chequei Não é nada Não é nada Não é nada Péssimo, apéssimo só Vamos comer num cinto Que tem tipo a pós-me Que é por dentro Eu posso acarar o pós-me A gente tem um card Um pós-me com o pós-me com o Mateus E se calhar a Filipa também Vamos já a uma Vamos já a uma Acontece, minha agora E depois vamos estar lá A utilização para correr Eu não tenho feito A gente tem um barro no cinto, aquilo é... Pico alto Alto Exatamente Ah, é meu agora É isso É lá mesmo E vamos chegar lá e tal Ver as vistas Ah, então é assim ó Tipo amanhã Tipo amanhã Quando é que não estava a querer convidar para o carnaval? As vistas foram tão fortes Eu não posso sentir a minha perna Você é mais pesado do que você olha Talvez você gostaria de me levar ele Preços Talvez Machos tenha que se pagar Pau... Machos de quarteira Pau... 3... ... Corteira Oh Que que tá a ver este nome também? Há mais uma pessoa a ver pt Eu não sei quem é Neck... BION we cannot live scared Estão duas pessoas a ver Agora quem são? Não sei Deixa ver À vezes pode ser Não, acho que o Paul não é O polo ainda não tá? Ainda não... Não. Bro! Tava uma pessoa que eu não sei quem é. Eu não sei... E há mano, estão tipo a ver mesmo. Olhar para mim e ir para os jogos, para os dois. E basicamente, tipo supostamente... Já fodi esta merda. Logo vejo, mano, não sei. Por que é que eu tenho que ver esse filme da gente... Mano, como é que estas... Estas bacanas querem me arrastar para... Mano, eu vou com a Andrea, pode ver um filme de Pinocard, bro. Mano, é estranho estar com a Andrea ali e devolver tipo um bacana dar... Estranho é estranho ela saber esses mamos, isso é que é estranho. Mas estranho é ela saber esses mamos, isso é que é estranho. Eu acho que ele é o seu líder. Sonho de Ra? Ele vai de pronto ser o sonho de nada. No deserto, vamos voltar. Eu já fiz. Ok, vamos lá. Você tiver vontade. Você ter vontade. Você ter vontade. Eu desculpi, como uma garota, a primeira vez que eu vim aqui. Eu não sabia por que. Meu pai me disse que eu era um estriado. O deserto tem diversos lados para nós. Sim. É verdade. É que fica para a noite. Um lutador como você deve ter alguns agricultores interessados. Não, eu não estou para isso. O que é isso? Fals. Eu luto muito. Bem, talvez um magi-warrior pode mudar isso. Isso é uma invitação. O Lucas deixou de ver. Não sei se é duas mais tarde ou duas mais tarde. Não sei. Não sei. Mas tirei a voz. Só que tirei a guitarra porque não sei. Estava aqui para sobrepor o resto. Não sei. Eu não vou morrer, putz. Não, isso era o Tiogo. Mas ainda é aquele tropeiro muito forte. Também é muito forte mesmo. O Lucas existe. Você está terminando. Você está terminando. Você está terminando. Estava, espera. Ai, o trope morreu! Olha o cara está. Ganhei! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Que sorte! Não, matei! Eu te mato! Matei mesmo! E o bacana estava tipo 4 de mim e vejo em cima de mim. 4 ou 5. Quase. Quase. Não, não é abusado. Dizem que sou badfobo e foda-se. Olhei para ti. Fogo, putz. Só no meio da missão, mano. Amanhã vou tirar a foto dos amarginhos e vais ver. Vai chegar com badfobo. Vão ver que eu nunca conheço paz. Eu irei para o camp de Sarajina para aprender se há alguma verdade para esta letra. Peraí, peraí, peraí. Espera um minuto. Fala só. Já possui os cães? Já possui os cães? Já. Passei sim, putz então. Gasta a toa agora. Gasta a toa, né? Mentalidade pouca. O que é que está no deck? O que é que está no deck? O que é que está no deck? Foda-se. Estão sempre a morrer, pá. Tchau. Beijinhos. Onde é que agiu com os cães? Onde é que agiu com os cães? Onde é que agiu com os cães? Eu irei para o camp de Sarajina para aprender se há alguma verdade para esta letra. Quase. Que ainda? Mas tu tens medo do que? Não é que agiu com os cães? Vou aqui. Você não mente mais? Isto ou é mesmo? Eu não sei. Não é que eu já fui para o tal esquerdo. o que? oh, faz só uma cena então vai ao youtube vai ao youtube mete o meu nome o meu nome o meu nome e o cavalheiro vai à minha conta e tá ali um vídeo indireto vai só ver então vou falar com a gente esse não era o líder o filho de Ra, o verdadeiro líder já está dando ordem da prisão ele está sendo levado por soldados em um caravansarai ele está pedindo os bandas ele acha que ele é um deus e um invencível então vamos fazer o necli Iadet e prová-lo errado prová-lo errado mas espera aí eu não acabei então falta um ammo o que é que falta aqui? ah, falta um ammo vou tirar uma fotografia muito fixe porque vou olhar mas nunca só vou tirar assim eu não acabei chamando um cavalo homem chamam um cavalo olha meu cavalinho olha, olha meu cavalinho que mané agora um gajo vem assim olha só a fotografia que o gajo pode tirar tal, noite estrelada e tal e que cena mano e fotografia Edit Mode Adaptive Field e não sei o que é O que é que está ai? Apareceu Yalkin Não era isto que eu queria mano O que isto fez? Ainda não estou a ouvir Estás a ouvir né? Pera ai O que estás a fazer meu puto? Puto está a pitar ué? Pera ai Opa! Fogo! Mas lá, caga nisso O bro O que é que não está a coisa? Eu consigo pelos Desculpe . Get to the top and shut the fuck up Olha o meu cavolinho Olha se a demo subiu no cavalo, nem diz nada Vamos Paul, estás aí Estás aí Paul Vou tentar aí Como é por aí, YouTube Man, vai para o spot, follow road, you go to objective Exatamente, este jogo é fulido Se do nada, um gajo pode tirar as mãos e vamos continuar a jogar Oh, então, calou Não é por aqui, sou trouxa És muito burro É aqui, gosta The bandits believe the son of Ra is a god? How did he convince them of that? Ra's son? That's insane Oh, então, bro And it's creepy I have seen it before If you want to believe in something badly Fala só, bro Enough You will believe anything And do anything Oh, man, isso vai ser uma coisa complicada Oh, man Shot in direct Anel de casamento Andrei está a vir Mas saiu O que é isto não? Ei Oh Sai só o meu trap Alarm Alarm Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Nosso mestre está a golpe Vem Alarm Eu estou pronto aqui Alarm Estás bem ainda? Vamos Andrei Não, espera aí, espera aí Eu vou tirar o som deste bambu Isto é um mais estranho Ei 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 Sinceramente Estás a curtir bem de ver os meus vídeos O Lucas estava a ver também Só que depois cagou em mim Porque eu não estava a ver os comentários Ah, não O Lucas está a ver Mano Mas aqui só me aparece uma pessoa Quem é que está a ver os meus vídeos? Mas quem é que... Dropa Ei Mano, este bc está bem da mala aqui Ei Estão a falar os dois Oh, bem arrasado Hahaha Andreaa Ah 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 Fogo Ah Bro Ah 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 O que isso passou? Zahra Do not argue with me about this I have to do this next task alone Stop saying that camel shit I'm not waiting around while you do the fighting Look It is cleaner this way It is cleaner this way It will be easier for me to get in alone Alright Have it your way I'll be nearby I'll be nearby Man, este jogo é engraçado Mas eu vou ser isto neste game E vou jogar outro Vou jogar outro Vou jogar um como bom Hermalito Olá Me chamo Andrea E eu Soy unaninha Tonta Muy Muy Tonta Meu tropa, estás a ouvir? Tô, bro Tu tá a ouvir a bueda tempo, mano Ah Mano, tu tá a ouvir a bueda... Tu tá a ouvir a pitar uma maçã O tempo todo E eu E eu E eu A Andrea tá a dizer que o Jorge Que o Jorge Joga bem melhor do que eu Não vales nada, Andrea O que? PUBG? Snap-a, mano Assassin's Creed Imagina, sabe o que que é um rato? Não, ele joga no PS4 Ah, ok Ah, então Já estás no PC, né? Yeah, yeah Onde é que tá o PUBG? Ihhh Vou jogar com o Mão Paulo Bora, bora Vamos passar essa merda toda Mas que é isto o quê? Andrea Que é isto o quê? O que que é isto? Se é o Paulo a falar Tens a ouvir uma voz é o Paulo Paulo, dá só um beijinho à Andrea Ah, se dá-lhe um beijinho Tens a ouvir Mano, ela está a ouvir mano Está aí direita Tens a ouvir 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 Oh, André 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 está-te a mandar uma cara bem feia Oh, André Vou estar armado em parvo Tens a ouvir Tens a ouvir Estar armado em parvo Ihhh, agora está o André a vir mano Ihhh Fala só Mão Andregas Duarte Tens a ouvir Cens a ouvir Então um de depoço Não é a responder 3 pessoas間 Eu acho que agora estou só Que interessante Molt Tens Menom Um Estudo Tem !? Ele 過去 TV Estamos a ver o stream mano Mas puto já estamos famosos ai Ya puto Mais que um direct no facebook Vá mano entrei no game puto Ah tá aqui Ya PUBG my puto André tens que sacar este man puto Para fazermos um PUBG puto Já sabes Meto first person Agora ta me a chamar Fala Diz Yo No tu estás a responder Tá bom Ah mano é engraçado Eu ué Demain matin Et demain soir Onyx Vai foder mon pescoço outra vez no treino Qui m'a dit treinar con pescoço assim todo fodido Foda-se Estava a melhorar puto Estava bom se estes fatigado Mano tens que aprender a fazer isto mano Quanto haja coisa Estás bem Tens que aprender a fazer assim Desviar mano Porque senão ficas todo fodido Espera ai que eu não to a ver Ah agora agora To a ver agora Onde é que estas? De frente sou trouxa É é é é Já mano Exatamente Assim Tal Olhou E Como é? Conor McGregor É as minhas skills da vida real Mano és o Floyd Mayweather mano A fugir dos chocos Que carasso Oh Alvo Já sei Já sei Já sei que meu oponente de 10 de março É bom striker Vou ter que mandar-lo para o chão Ei e ii Papu já praticais mamos todos Ahn claro Ahn vamos para onde? Ahn espera ai deixa a ver onde é que funciona Ahn É engraçado, eu não fiz a Andréia Vai, um, dois... Suca a pleta Três Suca a pleta pra quem? Uma vez eu disse isso, não... Não, 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 não... Olha aí, uma cara está aqui ao nosso lado, mano Não vai ser livre ou não? Oh Andréia, eu não sei se consegues ver os frames Mas aqui estão a ter tipo 70 e tal Com a stream e tal Onde é que estás a querer ir? Qual do edificio para estarmos juntos? Para onde está, onde está apontado Que é qual? Ok, ok Este aqui em baixo de mim já Esta é grande, não é? Ya 80, 70 frames E outra tropa está onde? Mano, mas digo tchau, por causa da stream está legal, ué Ya Mano, ainda não caí Tens a noção disso Sim Onde é que eles caíram? Eu não vi nada Viste alguém cair? Eles caíram bem perto, mano Mano, eu não vi, mano Diz-me a direção Que eu não vejo nada Puta, eu não sei se estes espaços são teus Ou são dos bacanas São meus São meus Tio Mano, mira doido Ai, já Se um gajo encontrar um sniper Já, mano Mas tenho uma pistola, caralho Tenho que apanhar I Cala-te, Mini-14 Ihhh Já tem sniper Boa tropa Já com sniper Não Esse game vai correr bem Eu não sei que foquemos logo Mas acho que não Acho que não O lugar está confiante O que é que me está a ligar? Minha mãe Minha mãe está-me a ligar Quero que é que eu vou fazer? Dez minutos Dez minutos Eu sei, eu sei, espera só dez minutinhos Eu só estou indo Grande chasse Grande chasse Eu sei chá na mãe Já viram? É mentira É mentira na mãe Oh mentir da mãe Mano, eu não sou mentiroso Não me faças passar por mentiroso 5 minutos, ganda de disparo, mano Eu disse 10, mano Ah, mas eu não tenho nada aqui, a impressa minha É 16, meu puto Estou em altas Foda-se Mano, tenho aqui a sniper, mano Qual? A U-94 Ah não, essa Ah não, calma, é a car É a car Ah, é a car car, não é? Não, 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 não Você está em um backpack ou não? Não, sim E quatro tipos Balança Oh, não, 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 não Mano, é isso que abriste a minha porta agora? Não Foste tu Há people aqui, mano Cala-te Ia, mano, acho que há people aqui Cuidado, mano Mano, se não é que tu estás a mexer Não, mano, é que eu estou a ouvir o stream Estou a ouvir as portas da stream Abrindo-te, estou a ouvir as tuas Abrindo-te Caga-não, estou a tirar stream, sou trouxa Bate burro, está tipo a ouvir o stream Está a ouvir os passos do stream, claro, né? Burro do caralho Ah, já tirei Pensar que está bate gente aqui Mano, está bate gente a ver, mano Eu não sei quem é, bro Deve estar o Lucas, está a Andreia, está o André Mas quem? Ah, eu Lola, eu também conto Não é people, meu puto, não é people Cuidado, não fica famoso de nada Vais virar Justin Bieber Aí Justin Bieber, mano Com tanto exemplo, tinhas de dizer o Justin Bieber Então Vais o mais parecido, estou a usar Ah, eu não estou, eu não sei quem é nada Ah, eu estou a ir para a rua, tipo, estou como quero Ah, puto, então, quem fecheu a porta Porque tu já foste no terceiro andar e que? Tipo, tu já andaste de cima Já, 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 já Estava notável Deixe um loto, é então Pois, não, não é oponente A KPM, acho que não Onde está a terraço? Fui, então o outro aí, o terraço Foda-se, mano, meu pescoço está bem tudo Ih, red hot Dá holographic, mas é tranquilo Ah, shotgun, tiraste a merda Se lhe há violência armada ou não conduz... O que é isto? Estão migando... Tiraste o som ou tiraste o stream? Tirei stream. Já não estou a ver stream. Só soltar uma pessoa, veja. Deu ser o André, acho eu. Shout out para o bom drop a André. Que? O bom André, desde que me mostrou o Assassin's Creed pela primeira vez, não quis mais outra coisa. O bacana sempre me... Ah não sei o que, é um jogo peda-fiche. E não sei o que, não sei o que mais, deve ser. Só jogava Crysis na altura. Depois ele mostrou-me o Assassin's Creed, desde então sou o Ezio Auditore. E nunca mudei. Apenas o que acaba? Tch... 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 Bum! Tch... 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 Vejo a capa, quero. A capa, claro. Foda-se. Podes me aquecer a água e meter naquela cena ou não? Sás a ver? Aquela cena vermelha tá aí. Tens algum capacete fechá-las? Mano, tenho capacete de nível 2. Dá aqui uma mala de nível 2, se quiseres mano. Tá aqui em cima. Tá aqui em cima. Ih, que é isto? Mano, 7, 6, 2, dá pra mim. Tá aqui, eu tava ali na cama né? Já, já apanhei, já apanhei. Ok, ok, yeah. Get to the top and shut the fuck up. Excuse us, fucking useless, no stress, do you fucking best. Não, mas eu curto mais da outra sniper, pra outra sniper era melhor. Eu que acompanhei no outro jogo. A car 98, né? Acho que sim. Era aquela que tinha tipo old school, tipo parecia a segunda guerra mundial. É, 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 é. Carabine, carabina, qualquer coisa, 98. Car 98 cabra, se não me engano. O que foi, puta, estás cagado? O que foi, puta, estás cagado? Outra mini. Não quero mini, cara. Ah, mas falando agora, ainda não encontrei nenhum medkit, nem nada mano. Ah, eu tenho uns quantos já? Ah, VSS é banda pudra, né? Pois é, aquela sniper com silenciador. Olha, anda aqui. Olha, dá aqui um holographic só, se quiser. Olha aqui, olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim. Ah, peraí, como é que é? Ah, peraí, dois. Mano, cadê os óculos, mano? Esses óculos. Mano, eu apanhei o medkit mesmo. Medkit mesmo. Não é first aid, é tipo medkit. Eu não usei, não usei, não consegui usar. Oi, mano, ah, tá aqui um coisa. Helmet nível 2, apanha. Já tenho, já apanhei. Mano, eu não sei substituir. Vou substituir o I-94. Não mano, o I-94 é bom, não tem a mira mano. Acho que cagando. Mano, tens holosight e que és? Tenho. Ah, onde é que é a área? Ah, onde é que é a área? Ih, tamo perto. Tamo perto ou tamo lá? Não, tamo perto. Então temos que ir para lá então. Não, tamo é perto, não precisas parar de qualquer coisa. É? Não, tamo perto. Tá aqui uma, mano. Tá aqui uma... Vezes dois. Um scope vezes dois aqui. Onde é que subiste tu aí pra cima, puto? Tamo as escadas, brother. Como é que tão a barada das escadas? Ah, já vi, já vi. Foda-se. Tá numa sala em cima da mesa. Se não encontras, depois mostras-te. Encontraste? Encontraste? Encontraste. Aqui não há nada de jeito, né? Tranquilos. Ah, eu não consigo subir escadas, né? Não consigo. Já vi. Mano. Mano. Este vez um jogo é muito afibrado, mano. Pai, que aí. Na cima com um sniper? Foda-se. Mas não estou a ver ninguém. Eu também não vi ninguém a descer conosco. Nós vimos. Pois é isso. Aqueu literalmente não vi ninguém a descer conosco, mano. Pois é isso. Olha este jump mano, eu vou tentar fazer este jump, daqui para alí Tu és muito a mão Mano, não dava Abutou a mão aí Olha a minha coisa aqui Olha a minha Andréia Olha a minha Andréia Olha a minha Andréia, enganei-me Fala só Andréia Ficou ninguém, pute, sozinho Outra vez, ainda não parei, ai outra vez Mano, eu acho que vi o meu M4 mano Eu acho que vi o meu M4 Deve ser para alí às 10 Então, o que é que és contigo, pute? Vou dizer, oh, saia do treino mais cedo Aliás, não vais ao treino Ei, bora, 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 pute Mano, eu vi o meu M4 Eu piquei a acompanhar o M4 Não posso, então estou a jogar online, como é que vou fazer isso? Foda-se, mano, eu criei o M4 Aonde? Aonde? A que horas? A cena é que vamos ficar aqui até às tantas Aliás, ele vai dormir aqui Então, amanhã vamos, oh, iá, meu pute, pô, amanhã já sabe Que, que? Onde? Faro? Ah, lale? Out What? Mano, no janto do almoço, pute, é baniques Ah, iá, baniques, acho que é sempre dessa cena, mano Então, vou pintar, mano É para o pescoço, é para o pescoço, eu vou meter no pescoço Não percebi Não é, então, é isso, mas é assim Vou comer num restaurante, tipo, do meu vovô Vamos a cagar, pachas Mano Então, aparecem em casa, pute Eu vou aparecer mesmo Estou a dizer ao polo, papi, também Monopoly, tá-se bem? Meu puto A fornecer A fornecedora de Monopoly Mano, do nada Há dias que eu não tenho Mano, há dias que um gajo não faz nada, pute Sem nada para fazer Do nada, mano Há um dia, em que, tipo, toda a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo Então? Estás famoso, meu puto Não é das estranhas, mano Não sei o que está Hoje que um gajo podia, tipo, estar a fazer, tipo, PSI, CSP Mano, foda-se caralho, mano Eu vi, eu vi M4 no telhado Mas depois a zona veio para nós, foda-se Mano, caga, já apanhas depois, pachas A SCAR também fiz, a SCAR também fiz A morrer de amor com aquela coisa, mano Então, um gajo fez um bom game Ficou aí, ficou logo, quê? Cara, era bem engraçado, apanhavas M4 e morrias logo, mano Eu ria-me tanto na tua cara, mano Eu ria-me tanto na tua cara, de uma maneira Eu precisei de apanhar aquela Outra sniper também, foda-se É a people a morrer, tipo, fora da zona Dois Oh, foda-se, amiguinhos Ah, então, mas... Então, puto Ah, então, mas... Que isso? Olha, vês quatro, mano Tá aí, vês quatro Fogo, mano Eu já estou ficando com poucas cenas Com poucas cenas? Mano, acho que isto já foi aberto, mano As cenas já estão abertas As portas Porra, bro, como é que... Então, mano, tens o backpack de quanto, mano? Dois E estás a ficar com pouco espaço? Tenho bué pouca munição, mano Ah, bué pouca, bué, eu tenho bué munição Então, tira um bocadinho também, né? Pois é, parece que eu fiz, né? Pois é, parece que eu fiz, né? Mas, tenho bué munição pra tipo Pá coisa, mano Pá sniper Estás tudo Foda-se outra vez, mano Foda-se outra vez, mano Ih, mete kit Cala-te Ah, então Para, meu puto Olha Oh, olha, estamos a dormir, mano Estamos aqui Estamos todos felizes Estamos a cubar completamente E vamos morrer na zona, mano Vai ser bem engraçado Não vamos, não Cala-te, vamos sim, mano Talva, o que que eu tava te a dizer? Eeeeee Vamos ter que usar, vamos ter que usar aqueles mames Vamos ter que usar medic kits Vamos ter que usar medic kits, mesmo De vez em quando De vez em quando Vai mirando Esta é a segunda zona, né? É a segunda, é a A segunda ainda sobrevives na boa, mano A partir da terceira que é foda Eu só tô a ver a zona desaparecer, mesmo Que porra Que porra Estávamos a gozar com os outros bacans Por morrerem fora da zona E nós vamos morrer fora da zona E nós vamos morrer fora da zona Diz Temos que Temos que Passar por umas montanhas, mesmo Mano Tranquilo, mano Tens bad medic kits Eu também Mano Nós vamos precisar só de 2 medic kits Ainda por cima tens um 1st Não Minha medic kits 1st 8 kits E depois ainda tens um medic Estás parado a fazer o que? Já to meteu o medic kit, mano Já tava vermelho, queres o que? Oh, velho mano Ainda dá, puto Eu vou mesmo até ao soro Que é que tem um bot? Foste tu? Caramba, puto Caramba, puto Oi, oi! Oi, oi! Eu vou morrer Vês, mano? Acho que ainda abortou-lhe, mano Ajuda-me, puto Vem daí comigo Revive, revive Mano, eu tava a ver o doblote Bora já Faz logo o medic kit Faz logo o medic kit Já fiz, já fiz Muito engraçado Eu Só não sou? Vamos matar Tá aqui, mano, não é matar Então, por isso que eu, mano Eia, mano, deixa o fogo, mano Eu já vi essa janela Não, não, não é Esquece a janela aberta, a porta aberta. Ou então vazaram. Podem ter vazado dentro. Ya, mas vou fechar a porta e vão fazer bandages mesmo. Falta quanto? Falta 30 segundos, vamos ter que arrancar logo também. Eu não sei o que ainda não matamos ninguém. Então para lá por cá já no carro e um recraseiro aqui também. Vamos dois segundos. Para. Mano! Tava na esquerda depois da casa Faz revive primeiro acho eu Faz revive mano Como é que faço revive se eu to na zona e to morrer? A esquerda o que? Diz o numero Mano tava a 190 Oh! Ainda ta a 190 Mas faz revive Faz 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 agacha e faz revive vai Foda-se mano Preciso ter usado também 190 Ya Entra 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 No que no bot? Mano sai! Deixa eu fazer med kit mano Oh vou morrer Não faço rivada Oh meu Deus Não sei não mas tão antes Calma que eu vou matar os bacanas filhas Puta Fugiram vai Não 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 foi o nosso acho eu Não não foi não foi bora bora mano Vamos embora com esta Vamos embora daqui Já tá burrada como é que não morremos Já tá burrada como é que não morremos Mapo de foda-se Onde é que aconteceu? Acho que foram para aqui também mas caga nisso Agora estamos preocupados com a zona Vamos morrer 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 Foda-se Foda-se Onde é que ele tava? Eu vou ver se eu sei onde é que ele tava Já ouviste não? Não Ah os meus já ouvi Quem matou sim Onde ele tava na estrada Traz nós na estrada Onde eu moria traz Onde eu moria traz É o que é de onde Da ..D a não trei sa me dá ideia que vrei A é de peça tava do lado Ai morresti? Ah, ok, 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 dá, bom, mano. Morri? Sim, mano, eu morri, eu morri, eu morri, mano. Ah, não vi. Saíram dois bacanas logo. Puto, vou comer. Yeah, na boa, também eu vou comer. E depois já volto. Ah, yeah, quando é que vais fazer o coiso? Às 10? Ah, já tá quase. Mano, quando o motor chegar, mano. Quando o motor chegar, eu não sei como é que é. Tchau.